A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Não perca hoje ao vivo, direto da Praça Rui Barbosa, o programa Lagoa Meio Dia. O programa que debate as notícias de TAPS e região de um jeito irreverente. O programa irá debater assuntos da cidade enquanto aguarda a grande final da Copa Libertadores da América. Durante a tarde, não perca as entradas ao vivo na Lagoa TV, esquentando o clima para a grande final entre Grêmio e Lanús, que será transmitida ao vivo, direto da Praça Rui Barbosa, em frente ao Good Bar, com o programa Grenal de Mesa.